Um prazo de um mês para que parlamentares insatisfeitos possam mudar de partido sem correr o risco de perder o mandato. Na janela partidária deste ano, quase um quarto dos 513 deputados trocou de legenda entre 3 de março e 1 de abril, a última sexta-feira. A Secretaria-Geral da Mesa da Câmara dos Deputados ainda quarta a documentação de alguns parlamentares para consolidar esse número. O PL foi o partido que mais cresceu e se tornou a maior bancada da Câmara, com 73 deputados até o momento. Em segundo vem o PT com 56 deputados, seguido pelo PP com 50. O União Brasil é a quarta maior bancada com 47 deputados, seguido pelo Republicanos com 45, PSD com 43, MDB com 35 e PSDB com 27 deputados. Isso é muito importante para o Partido Liberal, mas é só uma nova fase daqui para frente. E a gente, obviamente, tem uma expectativa de que nas eleições em outubro nós vamos manter essa bancada ou crescer ainda mais. Os nossos aliados, o Partido Progressista, o Republicanos, também saíram fortalecidos. Então, o Partido Liberal cresceu, mas olhou também os seus aliados. A janela partidária foi regulamentada em 2015, após decisão do Tribunal Superior Eleitoral, que determinou a fidelidade partidária para os cargos obtidos nas eleições proporcionais, ao definir que o mandato pertence ao partido e não ao candidato eleito. O prazo para as mudanças termina sempre seis meses antes da eleição. Vereadores só podem migrar de partido na janela destinada às eleições municipais e deputados estaduais e federais na que ocorre seis meses antes das eleições gerais, como as deste ano. Fora do período da janela, também existem algumas situações que permitem a mudança de legenda por justa causa. Fim ou fusão do partido, desvio do programa partidário ou grave discriminação pessoal. Senadores, prefeitos, governadores e presidentes da República podem trocar a qualquer momento.